E aí, bom dia, tudo bem com você? Segunda-feira aqui e esse vídeo é muito especial pra mim porque é um assunto que eu gosto muito de falar e um assunto que eu insisto tanto porque faz parte, é parte crucial de se experimentar a vida cristã na prática, sabe? Você viver o evangelho, que é você falar de Jesus. Cara, é impressionante, parece que quando você fala de Jesus pra alguém que você não conhece, que você vai falar, que você vai evangelizar, parece que Deus derrama uma cachoeira de vida sobre você. É maluco, é maluco. E nós perdemos tanto por não viver dessa forma. E hoje eu quero te dar três alicerces, vamos dizer, o tripé na minha ideia, no meu pensamento de por que você evangeliza, o que fazer no evangelismo, por que ir evangelizar e isso vai te trazer vida. Eu tenho certeza, eu tenho certeza e eu quero deixar aqui um desafio já pra você antes do vídeo. Se você assistir esse vídeo, aplique essas três ideias durante essa semana e na semana que vem, no vídeo de segunda-feira, volta aqui e comenta o que aconteceu. Ou comenta nesse vídeo mesmo o que aconteceu com você quando você falou de Jesus, na moral. Antes de mais nada, eu quero dizer pra você que o combo de livros, dos meus livros que vão assinados, tá chegando ao final porque eu estou indo embora e quando eu vou embora do Brasil, eu não vou mais estar aqui pra assinar, então nós estamos nos últimos momentos. Se você não tem esse combo ainda, aproveita porque os testemunhos são incríveis, eu tenho certeza que vai impactar a sua vida. Vamos lá. Bom, olha só, a primeira grande coisa que se precisa pra evangelizar, e é óbvio, né? Eu sempre quando eu leio a Bíblia, eu vejo, eu tento me colocar no lugar dos discípulos e experimentar os mesmos sentimentos deles, tá ligado? Não é só uma leitura distante, mas é o que eles estão, o que está passando pela cabeça deles, no lado humano deles, né? Como isso está entrando no seu coração, como está fazendo diferença. E eu tenho certeza que uma das grandes ações que movia o coração deles pra evangelizar é o amor. Porque eles viram o amor em ação, né? Sem amor não tem sentido. Você vê Paulo falando, né? Aquele verso muito famoso na voz do Cid Moreira, no Reconícius 13, que ele diz que se não houver amor de nada, vale. O que adianta você lançar seu corpo a ser queimado? Você dá tudo que você tem ao pobre, se não houver amor de nada, vale. E é interessante aqui frisar que o amor não é somente amar alguma coisa, porque muitas pessoas amam a si mesmos, amam o que tem, amam sua família, amam outras coisas. Mas o amor que a Bíblia aponta, e o amor que é o mandamento, e aquilo que movia os discípulos, era o amor a Deus sobre todas as coisas. Por amar a Deus sobre todas as coisas, eles iam e cumpriram o evangelizar. Então, quando você tem essa consciência de que você vai porque você ama a Deus, e você aprende a amar mais a Deus ainda, você percebe o porquê que eles estavam dispostos a ir até o fim das suas vidas. Amar a Deus e amar ao próximo. Não é só amar, tem um alvo esse amor, que é o que a graça de Deus nos faz, amar a Deus. Segunda coisa importante que carregava, que fazia com que eles não parassem, e chegassem até o final das circunstâncias, e é isso que é importante que você saiba também, é que eles viam o mandamento de ir por todo mundo e pregar o evangelho como uma ordem. Não uma opção que eles tinham, mas uma ordem. E quando você coloca, você aplica isso no seu coração, começa a fazer toda a diferença. Porque quando você quiser não fazer, você vai se lembrar de que existe uma palavra mais poderosa do que a sua, maior do que a sua, que está sobre a sua vida, e você quer obedecer. Isso acontece muito claramente em Atos capítulo 4, quando os discípulos são ameaçados, e eles respondem aos fariseus, a quem convém agradar a vocês, ou agradar a Deus. Em outras versões, a quem convém obedecer a vocês, ou obedecer a Deus. Então assim, quando você percebe isso, e você precisa entender isso. Primeiro, você se move pelo amor, você ama a Deus. Segundo, você se move por obediência a Deus. Porque isso é real, cara, é uma obediência, e no final nós vamos ter um galardão pelo que nós realizamos no Senhor. Sabe, existe um propósito, nós não estamos aqui à toa, não é de qualquer jeito, não é jogado ao vento, não é uma opção. Então, o índio de Cristo é intencional, nós intencionalmente vamos, apesar das circunstâncias, isso, cara, vai te fazer romper. Romper com a sua vergonha, romper com medo, porque vocês têm obediência. Não tem como olhar pra trás, né? A gente é obediente a tantas coisas. Quando nós temos um trabalho pra fazer, e nosso patrão diz que nós temos que fazer, senão nós vamos ser despedidos, nós fazemos. Mas quando nós pensamos que é Deus que nos mandou, nós achamos que temos a opção de não fazer. E tudo bem, às vezes, você pensar, olha, não consigo, tô com vergonha em não ir. Mas não está tudo bem você tomar isso como verdade da sua vida, como você não conseguir, você não faz, você não faz. Você trava e não faz mais, e não tenta, e isso não passa pela sua cabeça. Não, você tem que ir, porque Deus nos mandou. Agora, um outro ponto muito importante, importantíssimo, pra evangelizar, e eu tô falando pra você como alguém que evangeliza, e já você tá ligado, você tá aqui no canal, há tanto tempo você sabe, em tantos lugares, em tantas situações, um outro pilar que nos fará ir e não desistir, e continuar, é porque nós acreditamos que terá fruto. Presta atenção, a fé. A fé no quê? A fé que Deus está na parada. Porque uma coisa, meu irmão, olha só, eu vou falar com calma, com todo amor do mundo a você que tá vendo esse vídeo, que eu sei que quer servir a Deus e quer fazer mais, quer pregar o evangelho e sabe que tem um propósito maior na sua vida. Uma coisa é você fazer tudo o que você faz, dependente de si mesmo. Você ir evangelizar dependente do que você é capaz de falar, de fazer pra que a pessoa se converta. Você estando sozinho em campo. Outra coisa é você ir sabendo que Deus está contigo. Isso é a fé. A fé de que algo iria acontecer. Os discípulos foram até as últimas consequências, porque eles criam no resultado. Eles criam que algo ia acontecer. Eles criam que o evangelho era poderoso pra transformar uma cidade. Criam que o evangelho era poderoso pra alcançar as pessoas. Isso faz toda a diferença. É muito difícil. Por exemplo, você não vai entrar em nada pra perder. Por exemplo, tem um negócio. Ah, eu vou entrar, vou pôr dinheiro nesse negócio, porque eu tenho certeza que nesse negócio aqui eu vou perder dinheiro. Sabe, você não é motivado a isso. Você não entra numa corrida que você sabe que você não vai chegar no final. Você não é motivado. Existe uma motivação. E a motivação é que, meu, essa palavra não voltará vazia. E não significa, meu amigo, que será imediato, mas significa que algo irá acontecer. E aqui eu não quero que você tenha ideia que a primeira vez que você evangelizar alguém, essa pessoa tem que se converter. Porque com você talvez não foi assim. Comigo não foi. Comigo não foi assim. Eu resisti muito. Esses dias um amigo, Gil, me contou que quando ele foi pregar o evangelho pra mim na minha adolescência eu xinguei ele de todos os nomes possíveis pra ele nunca mais falar comigo. Eu resisti completamente a Deus. Eu não queria. E o Senhor foi paciente comigo, enviando amigos, mensagem, meu pai, pregando pra que até o meu coração fosse conquistado. E assim também é com essas pessoas. Mas nós pregamos uma mensagem que é poderosa pra transformar e nós precisamos acreditar nisso pra continuar, velho. Então eu não tô aqui de bobo. Sabe, nós não pregamos o evangelho só porque nós não temos nada pra fazer. Não, nós não pregamos o evangelho porque não existe nada melhor que nós possamos fazer. Eu não tenho nada melhor pra fazer do que você pregar o evangelho. E nós pregamos crendo que essa mensagem é poderosa pra entrar nos corações e transformar os corações. Porque o evangelho é o poder de Deus pra salvação dos homens. Então você precisa ter o amor a Deus, obediência a Deus e fé em Deus. Que o evangelho atrabalhe. Em Eclesiastes, cara, a palavra diz lance a sua semente de manhã, lance a sua semente de tarde, lance a sua semente à noite, não canse a sua mão porque você não sabe qual semente vai dar fruto. Você não sabe qual vai nascer, mas continue. Alguma vai dar fruto. E é isso por isso que nós continuamos. Seria frustrante pensar que tudo que nossos esforços serão vãos. Eles não são vãos. Eles não são vãos. Algo está acontecendo e você precisa acreditar. Precisa acreditar que Deus está com você nessa missão. Você precisa acreditar que as coisas vão acontecer. Você precisa acreditar e ir uma vez, e ir de novo, e acreditar que a semente está sendo plantada, ou está sendo regada, ou está sendo colhida, e as coisas vão acontecendo, velho. E assim nós vamos pregando o evangelho, vitoriosos, que Deus está conosco, que Ele nos mandou ir, e Ele está conosco até o fim. Aleluia. Então esse é o vídeo de hoje. Compartilha com um amigo seu, encoraja ele a pregar o evangelho. Cara, nós precisamos disso nesse tempo. Nós precisamos empenhar a nossa vida no que Deus precisa. O tempo está acabando, o mundo vai acabar, e nós precisamos pregar o evangelho, velho. Tantas pessoas, todos os dias, nós precisamos viver pelo que realmente importa. Então compartilha esse vídeo. Muito obrigado a todos os meus amigos do Tô Na Missão. Não deixe o combo aí. Aproveite, dê para um amigo que você está evangelizando. Tenho certeza que vai abençoar muito a vida dele. Que Deus abençoe. Nós estamos de volta quarta-feira, sexta-feira, e os vlogs. Espero que voltem logo. Que Deus abençoe. Falou, falou, falou. Falou, 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 falou. Tchau, tchau.